Bem, olá, é bacana a fala de todos vocês, eu creio que, e a gente sabe que sustentabilidade a gente tem que analisar as cinco dimensões mínimas que a gente conhece, que é a dimensão ambiental, que é a dimensão econômica, que é a dimensão social, cultural e política. Considerando tudo isso e o que foi proposto aqui hoje, que está colocado por vocês e o que me deixa bastante feliz, dizer que em IELS existe hoje, verdadeiro ou não, mas existe, uma abertura e um acesso ao Executivo. E nós temos que aproveitar esse momento de abertura do Executivo, que está disposto a nos ouvir e vai depender de nós fazer acontecer. Nós temos o Legislativo com alguns variadores, a exemplo do variador Macris, que aqui se faz presente, isso é uma demonstração do respeito ao trabalho que está sendo desenvolvido aqui, eu não estou fazendo campanha para ele porque eu não sou partidária, se eles candidatarem vocês votarem ele é para o meio de vocês, não é meu? mas que traz coisas importantes para a cidade de IELS. É um momento muito rico e a semana passada o diretor da autarquia, da SUTRAN, que é o Gilson, ele escreveu para mim no Instagram, no WhatsApp, vamos fazer o plano de mobilidade? eu disse, vamos? Você toca ou eu toco? Comigo o problema é a palavra mágica, é topo. Como eu vou fazer? Eu não sei. Se isso vai acontecer, eu não sei. Mas com certeza, IELS depende do que cada um de vocês apresentou aqui hoje, para que esse plano de mobilidade aconteça. E a revisão do plano diretor. Então, o compromisso de cada um de vocês aqui presente, para que a gente consiga fazer o plano diretor ser atualizado. Porque o plano diretor da cidade vai trazer todos os demais planos. A política pública da cidade, de um modo geral, tem que estar contemplada no plano diretor. É o plano que vai dar a direção em todos os sentidos. Então, o plano de reparação da Mata Atlântica, o plano de saneamento, o plano de mobilidade, todos eles vão ter que, já falei, vão ter que estar no plano diretor. Então, ou então, claro, lógico, usa o passando só, já falei dele aqui hoje. Mas, eu creio que nesse momento a proposta que é trazida pela PEL, que fala a Júlia, de que falou o Wesley, não é? Wesley. O Wesley. O Wesley. É de que a gente forme essa rede mesmo. Que essa rede esteja fortalecida. Como disse a PEL, agora a gente conhece esses rostos. A gente sabe quem são vocês que estão interessados e falam da mesma coisa. E nós estávamos como ilhéus, ilhas separadas. Nós temos que unir essas ilhas agora e formar esse arquipélago. Pode ser um arquipélago. Vamos chamar de arquipélago a rede, né? Para transformar isso. E colocar assim o site do Instituto Ponsileiros. Eu acabei de falar aqui com a nossa diretora de comunicação, pedi permissão a ela, de que a gente coloque lá uma aba que trate de cada um desses projetos. Todos os trabalhos estão no Instituto Ponsileiros, como está dizendo aqui o Jonathan, que é o coordenador do projeto, dentro do Instituto Ponsileiros, junto com os coexectores que já foram citados, que é a Universidade Federal do Sul da Bahia, que é a Associação dos Surdos, que é o Rotary, que está ali o representante. Fugiu? Estava aqui agora, eu juro. Eu vi ele aqui. E que é a Associação dos Criativos da Ananissá. E agradecer a cada um de vocês por estar aqui presente. E a gente divulgar os trabalhos. E aí, Benute, você foi lá no início desse trabalho, procurou o Instituto Ponsileiros e nós nos colocamos à disposição para contribuir, exatamente porque trata dessa questão que é tão importante para o município e para a região. Quem é a ZBA001 integra os outros municípios também. A ponte foi construída com recurso para a BA001 e hoje a Avenida do Soares Lopes é a BA001, com a construção da ponte, para quem não sabe ainda, ou não se tocou. Então a gente tem que estar juntos nesse processo e gostaríamos de saber que podemos concluir cada um dos senhores. E Jonathan vai se responsabilizar em mantê-los juntos a nós. Muito obrigada a todos. Foi bom enquanto durou, né? Mas tá chegando ao fim. Eu ainda vou passar a palavra pro Marcelo das suas últimas considerações finais. Mas só quero pedir pra algum monitude aí, o próprio Socorro e contando já o número de adesivos aí para ver quais os trabalhos que foram mais votados. Já agradecendo também ao Marcelo pela parceria, pelo apoio, por ter vindo lá de Itabuna para medir essa presa de debate. Agradecer a todos os trabalhos que foram apresentados. Não só os trabalhos que foram apresentados hoje, mas os autores das 23 propostas que foram a nós enviadas para participação na seleção dessa mostra. Muito obrigado a todos vocês por terem acreditado nessa proposta. Agradecemos a todos os presentes também, as pessoas que ficaram aqui nesse horário. E lembrar também, relembrar na verdade, da Central de Interpretação de Libras, que eu cheguei a citar no início da minha fala aqui, da apresentação. É uma demanda do município. Vejam que a Indiara, ela é funcionária do CRIE, que é o Centro de Referência à Inclusão Educacional Escolar. Ela está aqui emprestada pelo CRIE. Ela trabalha junto a surdos nas salas de aula. E atualmente nós temos só três intérpretes para essa área do CRIE. E vejam que há necessidade dessa interpretação de Libras, mas que a demanda é grande de eventos, de ações, nas próprias necessidades dos surdos na cidade. Então, por isso, é uma luta da Associação de Surdos de Deus, que o Instituto Nosso Deus abraça também essa luta, para que exista uma central onde haja intérpretes de Libras formados, uma equipe para acompanhar surdos nas suas necessidades, para ir ao banco, para ir à delegacia, para ir ao posto de saúde, para ir aos eventos, para poder ter essa pessoa especializada ao lado dela. Agradecer também muito, muito, muito ao Teatro Popular de Neus, mas daqui a pouquinho eu vou, eu consegui terminar aqui a mesa, eu vou voltar a isso, esse tema. Mas é isso, passar a palavra ao Marcelo, assim, as últimas duas informácias que tinha nesse período de agosto. A gente gostaria de pedir para vocês, expositores, para que pudessem deixar os seus trabalhos aqui até a sexta-feira, que é o último dia, ainda tem a programação de amanhã, e da sexta-feira amanhã a gente vai ter um bate-pato sobre a região metropolitana, a proposta de criação da região metropolitana do sul da Bahia, com José Nazão, Luciano Veiga e a professora Maria Cristina. E na sexta-feira a gente vai ter outro debate sobre a ponte, a apresentação do projeto da ponte, a apresentação e análise desse projeto, com a professora Péola, o engenheiro de trânsito Jorge Moreno, e o arquiteto, que é supervisor do núcleo de projetos da Secretaria de Infraestrutura, o Bruno Citta. Como? Secretaria de Infraestrutura. Não, agora é a Secretaria de Infraestrutura. Ah, é, modificou. E o mediador será o Ricardo Beck, do Boatriclube, Madre Thaís e Unido. É, e também esses trabalhos, posteriori da mostra, também serão divulgados no nosso site, a gente já recebeu todos eles, então ficarão à disposição de todos, para que possam analisar com mais calma, com mais cautela. E é isso, pedir para vocês que possam permanecer os banners aqui, é um pedido, né, não é uma obrigação, mas caso vocês não possam vir na sexta-feira pegar o banner, e a gente vai pegar eles e levar para o Instituto Nacional, onde vocês podem retirá-lo a posterior. Então, passo a palavra agora para o Marcelo. É, porque eu tenho que gravar o nome, porque eu tenho que gravar só. Ficamos suspensos, depois eu falo aqui. O que você acha? Na verdade, eu que agradeço os outros no convite, ano passado eu tive presente também na Semana de Mobilidade, e esse ano fiz questão de vir novamente, amanhã eu tenho um trabalho para apresentar lá em Jacobina, na viagem longa. Eu iria hoje, mas depois do convite eu estou saindo às 5 horas da manhã para fazer essa apresentação de um trabalho de diagnóstico urbanístico que a gente fez em Tabuna. Infelizmente o executivo lá não deu a devida, não levou a frente, mas a outra cidade se interessaram e estão querendo contratar essa ideia de fazer um diagnóstico urbanístico de um bairro e propor algumas soluções com a participação da comunidade. Isso foi dito aqui por alguns participantes, como é diferente o resultado quando você envolve a comunidade no processo, de ouvir deles o que eles necessitam, o que eles querem, e colocar as possibilidades. Em relação ao canal que o colega falou aqui, que todo mundo queria que cobrisse, na verdade as pessoas pedem que cubram porque eles se sentem insatisfeitos com o que está ali, mas não tem conhecimento do que aquilo pode se tornar. Como a outra colega falou da solução, de você poder vegetar aquele espaço, tem a alternativa de pior valentas, tem uma série de alternativas que você pode estar dando um embelezamento àquele espaço, tirando o esgoto dali de dentro e dando uma alternativa que a comunidade não conhece. Quando você mostra isso com a participação deles, a aceitação é bem maior. Então eu agradeço mais uma vez, a gente sabe que Léos vem tentando resolver essas questões de uma forma mais participativa. Infelizmente Itabuna deu uma regredida em relação a isso. Lá ainda está com o nome Semana de Trânsito e o trabalho deles hoje foi colocar três carros totalmente destruídos no meio da Praça Adame, que é o lugar central da cidade, prejudicando o trânsito, na verdade, para mostrar que o trânsito é simplesmente a questão dos acidentes. Então é uma visão bem ultrapassada em relação a Semana de Mobilidade. Enquanto isso, tem uma colega nossa aqui de Léos que está fazendo uma estrada em Portugal, Tati, mostrou uma foto da Semana de Mobilidade em Portugal, mais ou menos com o slogan parecido com o que vocês utilizaram aqui. Então a gente tem que estar realmente se atualizando e sabendo que a mobilidade urbana é um tema cada vez mais frequente nas nossas vidas e que se a gente puder trabalhar ele de uma forma participativa, nós vamos estar melhorando a vida de todos. Então agradeço mais uma vez o convite e parabéns a todos os trabalhos aqui apresentados. Obrigado. 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 Agora eu quero... Agora eu quero... ... ... ... Enquanto o vereador chegue aqui, chamar Sobô para anunciar o resultado dos três. ... ... ... Tá bom. Então passamos o microfone para lá. E eu quero pedir a... ... 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 Um brindezinho aqui ao nosso mediador, Marcelo, que foi oferecido como apoio das indústrias de chocolate da Bahia. A caixa de chocolate. Então, a indústria de chocolate da Bahia. É isso. É um brindezinho. Alguém quer tirar uma fotinha? Cadê a... Cadê a... Cadê a... Cadê a ponta? Isso. Pronto. Pronto. Vereador? Obrigado. Bem, rapidinho. O ano passado, a prefeitura ainda fez com Semana do Trânsito, e no final da Semana do Trânsito do ano passado, o prefeito assinou e chegou a publicizar a... Não, foi ano passado. Foi ano passado. E chegou a publicizar a mudança, a lei que fez a mudança do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito, que é um conselho muito fechado. Para vocês terem uma ideia, a reunião programada é trimestralmente, que este ano não aconteceram duas reuniões, e que basicamente se reúne só quando é do aumento da passagem do transporte coletivo. Então, eu fiz uma proposta de readequação, democratizando, abrindo, né, para associações de moradores, e listas, enfim. E depois de uma batalha, por conta do veto que foi apresentado, as empresas de ônibus e a cooperativa de táxi pressionou, e depois de publicizar, ele ao invés de publicar a sanção, vetou. E aí, depois de muito debate, nós na Câmara conseguimos derrubar o veto, E hoje, o presidente promulgou a lei, fazendo então a mudança do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito, que passa a ser deliberativo, e que terá uma composição muito mais democrática. Então, o número da lei será 4.031, a partir de amanhã estará no diário oficial da Câmara, Então, caso alguém queira, dá uma olhada para ver como é que ficou ali a composição. Então, no final deste ano, encerra o mandato atual. Então, para o próximo período, a gente já deve compor com essa nova dinâmica, com essa nova composição, que além do Conselho da Cidade, que é muito importante, muitas das coisas que a gente está discutindo aqui, deve também passar pelo debate do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito. Então, fica aqui esse aviso. Ah, ontem aconteceu também, foi um projeto executivo, a regulamentação do serviço de mototaxi. Então, a lei que vai regulamentar, e aí a lei já foi bem extensa, com praticamente a regulamentação, então não vai precisar ter um decreto regulamentando. Então, foi votado e aprovado ontem, primeiro e segundo turno, vai então agora para a sanção do prefeito. Como já foi articulado com o executivo, então, acreditamos não ter nenhum problema. Se ele quiser dar esse presente já antes de concluir a semana de mobilidade, estará na mão dele de fazer a sanção da regulamentação do mototaxi. Porém, como eu cobrei ontem, também a gente ainda precisa da regulamentação dos aplicativos, que já tem lei federal, então é coisa simples, mas, principalmente também agora, fica devendo a regulamentação do sistema de transporte coletivo. Muito obrigado, pessoal, os vencedores. Eu gostaria de agradecer novamente ao Teatro Popular de Neus, a todos os meninos que estão aqui desde cedo, que fizeram toda essa organização maravilhosa, montaram toda essa luz, montaram o som, e quero agradecer muito, em nome de cabeça, que representam todos eles aqui. E ali? E ali também. Os que tiveram presente, se puderem vir aqui, para a gente dar uma salva de palmas, agradecendo mesmo a todos eles. E quero também avisar... E tá, né? Cadê ela? Já foi? Já foi também, já foi. Só que foi, por mais. E quero também avisar que a vida do Teatro Popular é um espaço de cultura. Aqui é onde existem apresentações teatrais, apresentações musicais, apresentações culturais, que nós devemos valorizar, que nós devemos participar, valorizando a nossa cultura, valorizando os nossos artistas. Inclusive, o Cabeça é um dos artistas. Então, prestigiem, participem sempre dos shows dele, porque esse sentimento que a gente tem de pertencimento da nossa cidade, de melhorar a nossa cidade, a gente tem que ter também com os valores culturais da nossa cidade, com os artistas da nossa cidade, com cultura local. Então, valorizem a nossa cultura, participem dos eventos culturais. Prestigiem mesmo, façam com que esses passos sempre tenham vida. Então, muito obrigado. Quero agradecer também muito a Indiá. Imagine, ela ficou aqui esse tempo todinha fazendo interpretação de livros. Imagine o cansaço mental que ela deve estar nesse momento. Então, quero pedir também uma salva de palmas para ela. E agora, enfim, enfim, vamos anunciar os vendedores. Terceiro lugar. Morre Lhéus conectando experiência, comportamento e espaço urbano. Quero chamar aqui a... Terceiro lugar. A frente, para entregar aqui um brindezinho. Representante. Não, ali é um trabalho só. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco com quatro são nove. Não é isso? É o mesmo trabalho. Em segundo lugar... Estou esperando. Estou esperando. Pronto? Segundo lugar. Desintegração urbana e precariedade no acesso aos equipamentos comunitários. Estudo de caso em conjuntos habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida e Meus Problemas em Lhéus. E em primeiríssimo lugar, vocês vão morrer afogados. A análise de possíveis impactos causados pela elevação do nível médio do mar na cidade de Lhéus. Daqui a 50 anos eu já fui. Já vou orientar a minha família para ir todo mundo morar na vitória da conquista. Ah, no bar, velho. Pode ser. Gente, olha, parabéns. Eu acho que todos estão em parabéns. Todos ganharam, porque todos chegaram aqui. O importante não é o final, mas é o caminhar, né? Então, todo mundo caminhou e chegou aqui. Parabéns a todos vocês e gratidão. Então, obrigado. Para finalizar, tem pãozinho, ó. Tem pãozinho e tem também aqui uma parzinha. Me ajuda aqui, hein? Quem vai esse para o senhor mesmo? Ele abriu falando. Muito bem. Poema ele enxerra. Lembrando o pãozinho ali, tem um xizinho para vocês. Pãozinho, salgado, suquinho. Para todo mundo. É perto do povo. Os curiosos atrapalham o trânsito. Gentileza é fundamental. Não adianta esquentar a cabeça. Não precisa avançar no seu lado. Dando seta para mudar de pista ou para entrar na transversão. Fisca alerta para encostar na via. Para a brisa, para a brisa, para o temporal. Já buzinou os pés? Não insista. Desencoste o seu do meu metal. Devagar para contemplar a vista. Menos peso do pé no pedal. Não se deve atropelar um cachorro, nem qualquer outro animal. Todo mundo tem direito à vida. Todo mundo tem direito igual. Motoqueiro, caminhão pedestre, carro importado, carro nacional. Mas tem que dirigir direito para não congestionar o local. Tanto faz você chegar primeiro, o primeiro foi o seu incestável. É melhor você chegar inteiro, com seu venoso e seu arterial. A cidade é tanto do mendigo quanto do policial. Todo mundo tem direito à vida. Todo mundo tem direito igual. Travesti, trabalhador, turista, solitário. Família, casa. Todo mundo tem direito à vida. Todo mundo tem direito igual. Sem ter medo de andar na rua, porque a rua é o seu quintal. Todo mundo tem direito à vida. Todo mundo tem direito igual. Boa noite, tudo bem, bom dia. Gentileza é fundamental. Pisca alerta para encostar na guia. Com licença, obrigado, até logo e tchau. Não, rua da passagem de Lenine. Não, rua da passagem de Lenine. Obrigado. Boa noite. Beleza é o seu parlamento. Obrigado. Obrigado.